Calma, minha! A escola é muito longe! Eu não vou a pé! Eu não vou a pé! Ei, crianças! Eu sou o Hulk, eu estou aqui para ajudar! Por que vocês estão brigando aí? Ai, Tio Hulk, eu não quero ir para a escola! Eu quero ir para a escola sim, mas é longe! Vocês têm que ir para a escola, viu? Vocês estão na idade! E o que o Tio Hulk falou? Você tem que ir para a escola! Eu não vou a nada! Eu não vou a escola! Não, bebê aranha! Volte aqui, pirraio! Você não pode bater na sua irmã! Toma! Mas por que você... Calma! Você não pode acabar com violência! Toma! Calma! Toma aqui! Toma! Tá bom, tá bom, tá bom! Aprendeu? Aprendeu? Vai bater na sua irmã de novo? Não, não! Toma! Tá bom, o que você está parecendo é aquele policial no Tik Tok! Olha só, bebê aranha! Você não quer ir para a escola só porque é longe? É! E por isso eu estava com uma missão secreta! Hum, uma missão secreta! Hulk adorar missão e adorar secretices! Olha só! Ali do outro lado da rua tem um lugar cheio de carros e heróis! Hum, deixa o Hulk dar uma olhada! Peraí! Tem guardas! Tem um guarda! Tem ali fora guardas e tem guardas lá dentro! Tem uma bandeirinha americana lá em cima, Hulk! É o que tá vendo! Hulk tá vendo! Tá vendo! Toma! Toma! Seguraça! 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 Não me dê a moral, não! Aí, cara! Eu te dou a senzão e tu me libera! Hulk te dá cem reais e você libera a Hulk! Ah, droga! Vamos invadir por trás! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Cuidado que isso é uma missão secreta! Os heróis estão com o carro! Vai, 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 vai! Pronto, pronto, pronto! E aí, e aí, e aí, e aí, consegui! Não grita, não grita! Parece que os carros estão logo ali na frente, bebê aranha! Então? Tem muitos heróis ali? Calma! Cuidado, 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 cuidado! A gente vai ter que roubar um carro! Ah! O rato! O rato! O que rato? Rato! Ah! O rato! Eu tenho medo de rato! Para! Cala a boca! Cala a boca! Eles vão te ouvir! Cala a boca! Cala a boca! Ai, meu Deus! Eu não vou passar por ali porque tem ratos! Eu tenho medo de ratos! Olha os ratos no chão, Hulk! Olha o rato! Ai, eles são muito feios! Meu Deus, Hulk! O que você está fazendo? Espalha de quem você vai roubar! Da ravena? Eu vou ao lado do papai! Hulk, pegar carro da ravena! E agora vamos fugir, vamos fugir! A polícia vai vir atrás da gente! Cuidado! Corre, bebê-aranha! A polícia vai vir atrás da gente! Ai! Meu Deus! Corre, Hulk! A polícia vai vir atrás da gente! A polícia! Ai, meu Deus! Eles estão por aqui! Estão fazendo barreiras! Ah, droga! Ainda bem que você sabe dirigir, né, Hulk? Sim, graças a Deus! Você não! Ai! Eu sei! Eu sei mais ou menos! Esse carro é liso que nem um sabonete! E esse meu carro aqui está com o pneu furado! Eu estou encrencado! Cuidado, Hulk! Eu estou encrencado! Eu estou encrencado! Eu estou vendo você! Eu estou paralelamente com você! Vai para a Hollywood! Para onde a gente vai? Uh! Ah! Bebe herói, a gente vai se dar mal se a gente continuar assim! A gente tem que ir para a escola logo! Sim, a gente tem que despistar os canas primeiro! Vamos despistar os canas! Vem! Ai! Segue, Hulk! Segue, Hulk! Hulk saber um lugar secreto! Cuidado! Eu estou sentindo o saco desse policial já! Não, 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 não! Espera aí! Calma aí! Você está assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que está perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco! Tá, porque está furado! Ai, Hulk! Calma, Bibi Aranha! É um estacionamento! Eu acho que eu me perdi aqui! Você se perdeu, Hulk! Não se perde, meu querido amigo! Vem, 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 vem! Vai dar tudo certo! Vai dar tudo certo! Cuidado, policial! A gente é muito vida louca, Bibi Aranha! Ai, Hulk! Yeah! Yeah! Guzzle Brown! Yeah! Yeah, aqui, ó! E aqui, ó! Guzzle Brown me pegou, Hulk! E aqui, 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 aqui! Achou, achou, achou! Pronto, aqui a polícia nunca vai vir! Vamos subir até o último andar! Só a gente! Ó! Eles perderam a gente! Todo segundo andar! Vamos dançar, fazer uma dança para comemorar, Hulk? Sim, vamos comemorar em cima dos nossos novos carros que nós conseguimos com muito suor e trabalho! Yeah! Viva a honestidade! Viva o MC Pose do Rodo! Yeah! Viva as pessoas de bem, como, por exemplo, o MC Cabelinho! Yeah! 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 Viva o Orochi! Um exemplo de humanidade! Yeah! Foi preso em búzios por estar usando o Nerf! Yeah! Obrigado! Obrigado! Yeah! 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 Conseguimos mais um carro! Yeah! 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 Conseguimos esse carro para a gente brincar! Agora vamos estudar e vamos trabalhar! Yeah! 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 Pronto! Agora que nós temos esses carros, nós podemos te levar para a escola! Vamos para a escola, Hulk! Mas peraí, a gente só precisava de um! É, mas pela igualdade a gente pegou dois! Tá, então entra no carro e vamos para a escola, Bebe Aranha! Só um papo que eu fiquei de cara! Dois, na verdade! Um é porque o nosso ministro da economia quer unificar a moeda com a moeda da Argentina! Uau! Então um real vai virar um milhão! Isso, Hulk! Ele quer que... Ele quer que... Ele quer que uma moeda é sul-americana! Isso vai ser muito bom para os negócios! Ha, 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 ha! E o outro é que eles excluíram o Ministério dos Surdos, alguma coisa assim! Quê? Eles excluíram o Ministério dos Surdos! Quê? Ih, Hulk, eu acho que você se ferrou nesse governo! Tu é surdo, hein? Hã? Hulk, vamos para a escola! Quê? Hulk, vamos para a escola! Ih, deu um bug! Quê? Hã? Ai, tá! Baby Aranha, vamos para a escola, vamos! Vamos! Bora! Estamos chegando na aula, Baby Spider! Hulk, é bom que vai vir gringo aqui no nosso país e vai estirar nós para a besta, porque as nossas coisas são baratas para eles! Mas já é! Ai, deixa eu parar aqui! Olha, você disse que tinham professores realmente ali, ó! Estão dormindo! Por que que eles estão dormindo? A professora está dormindo, Hulk! Deixa eu ver se as professores estão dormindo! Bom, e elas estão tirando férias! Elas morreram! Ah, não vai ter aula! Ah! É! Não vai ter aula! Não vai ter aula! Não vai ter aula! Não vai ter aula! Yeah! 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 Ah! Ah! E não vai ter aula, Luke! Hoje é foga! Vamos jogar games e ficar em casa! Yeah! 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 Bebearanha, não é legal comemorar isso! Elas partiram de uma dessa para melhor! Mas elas são do mal Elas queriam me colocar em uma jaula de lances A jaula da recuperação Agora só É isso, bebê aranha Não vai ter aula, a gente fez tudo isso em vão E eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima e tchau